A imagem que se cria é que a corrupção tá na política, nunca no mercado. Quando acharam 51 milhões com o Geddel Vieira, o baiano, 51 milhões no apartamento dele, em cédulas, em malas e tal, foi a grita geral da mídia, pá, e execraram o cara, e pá, pá, pá. Quem é que deu esse dinheiro pra ele, mano? Aquilo ali é propina. Quem deu esse dinheiro a ele levou muito mais, mano. Ele, como político, tem espaço de poder. Porque alguém levou bilhões e deu pra ele 51 milhões de gorjeta. Mas isso a mídia não vai falar, porque a mídia é a boca do mercado, velho. É a boca dos banqueiros. Você já viu a mídia falar de banqueiro? No entanto, o banqueiro é que manda na porra toda. O que os candidatos fazem antes de se candidatarem? Vão lá com poucos banqueiros. Se tiver apoio dos banqueiros, tem possibilidade. Por que existe a preocupação de acalmar o mercado? É acalmar os ricos, mano. O mercado é gente. Podre de rica. Que tem desprezo pela população. Que não admite ver o Estado investir 0,5% pra fazer o Bolsa Família. 0,5% do orçamento brasileiro alimentou 39 milhões de pessoas, velho. Abriu espaço pra pobre entrar na universidade. Um punhado. Não é obrigação. O Estado não tá cumprindo obrigação. Tá abrindo assim... O PT foi vaselina, mano. Ele serviu aos patrões, mas ao mesmo tempo deu um espaçozinho ali, um refresco. Para os mais pobres. E esse refresco revoltou a classe média. Esse refresco revoltou. Sacou? Uai, seu app de vídeos curtos.